Aí gente, como é que nós estamos indo para o mercado? Estamos de nave! Quase bateu o carro! Partiu comprinhas, primeira compra nossa! É galera! Olha a parada bonita aqui! Acabamos de chegar com o nosso lixinho em hebraico! Olha quantas coisas ele escreveu! Eu estou com medo do valor que vai dar isso! Escrevi tudo muito rápido! Deve dar uns dois mil reais! Para exagerar! Ai eu estou com medo, sério gente! Eu não tenho noção nenhuma de preço! Quanto que é um sabão em pó para você, na sua opinião? Meu chute? É! Sete! Sete reais! Vamos ver quantos são! Chuta quantos? Cinco, né? Sabão Ariel, dois quilos, seis e noventa e oito! Sete! Já vamos chegar comprando o nosso cachorro para a nossa casa! A gente só vai comprar o nosso cachorrinho agora! Tadinha! Mentira! O que a gente vai pegar primeiro? Não sei! Estou perdida, gente! Tem alguma coisa que dê muita sorte! Frango! Nossa, o Diego vai levar o frango inteiro do mercado! E na lista eu coloquei várias coisas aleatórias! Fala aí o quê? Detergente, banana... Detergente, banana! Nossa! Detergente, banana está lá do outro lado! Ai, Diego, é péssimo, gente! Já estou vendo que a gente vai ficar aqui até meia-noite no mercado! Já que a gente está nessa área aqui, vamos pegar um biscoito! Mas eu nem como biscoito, Diego! Um biscoitinho de maisena, isso aqui, para botar... Creme crack, gente! Não como! Come sim! Já avisei que vai dar merda isso! Deu 4,60, é muito dinheiro! Vamos começar, galera! Agora eu vou começar de verdade! Fazer as contas tudo na calculadora, para não perder o controle! Estou pegando o tempero, que já vem pronto! Estou para jogar na carne, para jogar no frango e todos os lugares! Gente, lá no condomínio tem academia! Já querendo que é de segunda a segunda, mano! Com certeza! Com certeza! Ih, vocês... Aqui, macarrão, macarrão! Macarrão! Não espera as fitness que está chegando, hein! Pega aí o melhor macarrão de todos! A melhor marca é o mais barato! Brincadeira! Que bom! Vamos levar esse galo! Vamos levar dois ou um? Dois? Só um, ou somos juntos! Tá, vamos levar dois! Eu acho que não tem necessidade! Tem sim! Cadê? O miojo já está aqui? Miojo! Vamos aproveitar também, né? De miojo, eu entendo, gente! Vou levar... Quanto é miojo? Se vocês quiseram um sal em casa, gente! Sejam muito bem-vindos! Utilidade! Utilidade total! Aí, amor! Próximo miojo! Queijo ralado, porque eu vou colocar nos macarrões! Mundo de quali, Brasil! Vai, vamos levar! Tá! Quer levar uma grandona? Que aí já dá pro mês todo! Isso aqui eu como no creme crack! Eu sou frescuento! Dois, quase! Dois, quase! Tudo dois, né? É, gente! Dois, tipo assim, ó! Um pra mim e um prajequeno! Ah, eu tô sentindo que a gente tá fazendo besteira! Um pra mim e um prajequeno! Mãe, tá certo isso, mãe! É estranho, né? Minha mãe deve estar desesperada vendo esse vídeo, eu tô imaginando no Brasil! Faz parte, faz parte! Tô pegando aqui o creme de leite, galera! Porque eu sei fazer estrogonofe! Aqui, amor! Três cremes de leite pra fazer estrogonofe! E o leite condensado pra fazer brigadeiro! Agora a gente tá comprando aqui o leite, ainda falta muita coisa! Muita coisa! Gente, aqui é muito grande! Vou ficar assim, igual o dono de casa, né? Linda! Seis leites, tá, galera? A felicidade da pessoa fazendo compra! Merda, hein? Esse café aqui, ó! Dona Rosa e seu vico! Só vai ser na maquininha, valeu? Ah, papel toalha é muito importante, Brasil! Pro lanche, né? Pras pizzas, misto! É, isso aí! Só besteira, viu? Não, é necessário! Leva quanto? Só dois ou mais? Não, um! Só esse! Vamos precisão de pá! Aí! Bota dentro do carrinho, por favor! É porque... Aqui é lá do AP, é pequenininha, né? Aí tem que ficar se abaixando, aí... A gente não tem mais idade pra isso! É verdade! Eu preciso de ovo, porque agora eu sou muito fitness! Vem, meu ovo, vem pra cá! Linda! Que isso, Diego? Tô brincando, tô brincando! Isso daqui eu não gosto! Papel higiênico pro mês todo! Já que nem me muda bastante! Eu nem cago, gente! Ahá! Tem enterada! Só uma, amiga! Leva uma doce, por favor, que eu... Sabe o que eu curro do doce! Não tem doce! Tem sim! Joga o leite forneçado em cima! Não, doce nada! Vou levar de bacon e de negócio! Peguei a doce! Fazer uns bolinhos de chocolate, né amor? Pegamos aqui uma sardinha pescador Que entra com uma mistura muito fácil, né? No lugar do ovo É, quando a gente tiver naquele momento de desespero, galera Ai, meu Deus, preciso fazer! Eu acho que tá muito errado esse negócio Da gente tá pegando tudo dois Fala, não me diga! Ai, é tudo tão baratinho Quanto que você acha que vai dar no final? Quatrocentos E você? Trezentos e cinquenta Diferença Eu ia falar, deixa aí no comentário, mas... Obrigada A procura de um sabonete bom Tem cheiro É erva doce? Esse sabão aqui, gente, que minha mãe usa pra Molive Um dia inteiro no mercado Meu ovo, porque eu sou fitness Então, repara a coxa 24 horas no mercado Pra lavar a louça Isso Meu amor, já tô cansado Chega, vamos pra lá Que isso, cara? Isso aí é a primeira de cinquenta anos mais Gente, eu odiei fazer compra Eu adorei Eu gosto Eu quero agora o Guaracampo fechado pra poder fazer isso Ah, adoro o Guaracampo, isso O que ele leva quantos? Dois? É, dois no meio Ai, então dá dois, Brasil Dois Tem três aí E é Gente, eu tô falando muito sério Eu já tô cansada Arroz, cinco quilos Quando tá viciado em academia Feijão preto, tá bom? Tu tá fazendo as contas na calculadora? Ah, com certeza Eu ia perder há muito tempo Levando hambúrguer de frango Que é o melhor Olha, galera Vou comer muito, gente De carne é bom pra chistudo Mas pra comida é melhor de frango É, de frango Uma boa que é de frango Qual é o preconceito com o Flamengo, hein? Vamos saber? Saco, cara É muito chato Melhor alimento do mundo Frango Mãe, esse carrinho não é seu, Diego Esse carrinho não é seu A Amanda Brasforte falou assim pra mim Já que você vai amar fazer compras Tô amando Na verdade, eu gostava desde a época que meus pais faziam Entendeu? Que eu ia com eles, eu me amarrava E agora tendo a experiência Fica rodando o mercado Minha perna já tá doendo Pelo menos que eu vou ter que ir Daqui a alguns Vai, vai vir sozinho Vai Aqui nesse carrinho a gente deixou produtos de limpeza E nesse aqui comidas É, profissional Acabou, galera Compra E ficou desse tamanho aqui, gente Compramos muita coisa Eu tô sentindo isso Não sei nem que horas chegamos no mercado Mas eu sei que Oito e meia da noite Chegamos aqui em que horas, amor? Cinco e meia da tarde Mentira Já que a gente achou uma experiência incrível Ela amou Acabou, gente Agora vamos para casa Ei Mas eu atropelei o moço Eu vou levar Ai Ai Eu lembrei da cobra Que tava no cobre Falou, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Gente Olha o tamanho Ela não soltou o velho Ai, não quero mais Vambora Tô lá em Sacana Tô lá em Sacana Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus ou não, né? Graças a Deus Vamos ver o valor, galera Acabou a folha Galera, olha o valor final 531 36 Meu Deus Ai, tudo Abiscamos tudo Glória a Deus Glória A Deus Tudo cumprido Estamos indo para casa agora, galera Ai Se vocês quiserem um tour pela casa Deixa muito gostei nesse vídeo Muito, muito, muito Mas tem que deixar muito like mesmo Ah, 100 mil, né? Like, like, like Se tiver bastante A gente vai fazer o tour pela nossa casa Gente, é só a primeira coisa de muitas Muitas Pode ter certeza Foram essas nossas cumprinhas, galera Um beijo, gente Um beijo e até a próxima Se não me der a cabeça, sabe Um beijo e até o próximo vídeo Fui Será que vai ser o tour pela casa?